Martin, Martin WF, o brabo de BH Mas esse é o Martin WF, sucesso com a mulherada É o Nia que chega em Brás e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arruma problema Do feed eu vou te botar e eu boto com pressão Então vai já se prepara na rabatomata Sem negligência vai, que o pai tá bolado Martin, Martin WF, que te bota com pressão Bota, bota com pressão Bota, bota com pressão Tu prepara na rabatomata Vai, toma, 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 toma Vai, não, vai, não, vai, loira, safada e bota a jaca Pra tremer, quero ver tu balançando quando o grave bater Toma, 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 vai Toma, 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 vai, toma, 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 toma Nossa canhão é talento e sei que vai querer descer Esse beat intimado que te faz ser o gober Sem negligência vai, que o pai tá bolado Martin, Martin WF, que te bota com pressão É o Nia que chega em Brás e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arruma problema Tu pediu pra eu te botar e eu boto com pressão Então vai já se prepara na raba, toma tapão Sem negligência vai, que o pai tá boladão Mark, Mark, W, F, que te bota com pressão Bota, bota com pressão Bota, bota com pressão Se prepara na raba, toma tapão Vai, toma, 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 toma Não vai, não vai, não vai, loira safada e bota jaca pra tremer Quero ver tu balançando quando o grave bater Toma, 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 vai Toma, 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 toma Nossa cana e meu talento, esse aqui vai querer descer Esse beat ritmado que te faz ser gol, sem negligência vai Que o pai tá boladão Maqui, Maqui, W é quem que te bota com pressão